Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês de uma articulação que me ocorreu. A articulação entre uma peça literária e um campo conceitual promovido por um psicanalista. O livro de literatura que eu estou pensando em trazer para vocês é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que é um clássico da literatura de distopia, mas também da literatura. E a articulação é com um conjunto de ideias do psicanalista inglês Winnicott. Então a gente vai lá para a Inglaterra para ver o Burgess falando sobre adolescência e o Winnicott, outro inglês, falando também da adolescência. Contemporâneos, inclusive, em alguma medida. Mas a gente vai trazer essa discussão para cá, para o Brasil de 2023, obviamente. Queria já avisar que tem spoilers em relação ao Laranja Mecânica, então, enfim, se você quiser ler o livro, dá um pause aqui, vai lá ler o livro, recomendo, por sinal, e depois volta para cá, tá bom? Então, ó, esse livro é um livro de 71, se não me falha a memória. Eu li essa edição da editora Aleph, que saiu, então é essa aqui, né, esse livro aqui, que eu comprei nesse box, que é um box sobre clássicos da distopia. Tô só contando para vocês, ninguém me patrocinou nem nada, a Aleph não tá nem sabendo o que eu tô fazendo nesse vídeo. Mas nesse box tem três livros, tem o Laranja Mecânica, tem o 1984, do Orwell, e tem também esse livro que chama Nós, de um russo, que chama Zamyatin. Não sabia que existia esse livro, mas vinha no box, eu comprei na festa do livro, tava barato, então comprei e lia, bacana. Mas o que eu queria retomar com vocês aqui é o Laranja Mecânica, de fato. Vocês devem conhecer por conta do filme, né, era como eu conhecia também, vi alguns anos atrás, o livro eu nunca tinha lido. E aí fiquei sabendo, por conta do prefácio, mas também com o livro, que tem uma diferença muito importante entre o livro do Burgess e o filme do Kubrick. O Laranja Mecânica foi transformado em filme e o diretor foi o Stanley Kubrick e essa edição, essa produção, deu muita celebridade pro livro que já era famoso. O lance é, o livro do Burgess está estruturado em 21 capítulos, são três partes de sete capítulos cada um. E isso não é por acaso, o livro tem essa estrutura como se fosse um romance de formação, então 21 é o ano da maioridade, né, na Inglaterra, e aí ele tá sinalizando um pouco que o livro é sobre o acesso do protagonismo, do protagonista, a passagem da adolescência em direção à vida da dúvida. E acontece que, na versão do Burgess, e aí entra o spoiler, tem uma virada, tem um processo de fato de transformação por parte do protagonista, que acessa, na parte final do livro, um modo de interpelar a sociedade em que ele parece muito mais conformado, conformado no sentido em que ele se conforma à trama moral da sociedade em que ele tá inscrito. Ele parece propenso a buscar um pertencimento mais conforme, menos oposicionista, menos antagonista, menos transformador, menos crítico. E isso, é claro, distoa bastante da recepção preponderante do livro, em que o livro é um livro de crítica social, o livro é um clássico da distopia, né, então ele é um livro contrário à dinâmica social preponderante, ele é um livro de crítica, ácida, mordaz, e com essa curva final do livro, isso perde um pouco da força, isso é menos impactante, né, porque no final o personagem vira lá um candidato a cidadão médio. O Kubrick, pra fazer o filme, provavelmente, sabidamente, mas isso o prefácio não fala e eu não tenho essa notícia, mas eu acho que ele sabia, ele usou a versão, a edição estadunidense do livro que suprime o vigésimo primeiro capítulo. Então, a estrutura do livro, conforme publicada nos Estados Unidos, ela tem 20 capítulos, os dois primeiros tem 7 e o último tem 6. Nessa volta final é onde acontece justamente essa virada por parte do protagonista. Sem ter o capítulo final, o livro, de fato, ele é um livro pessimista, ele é um livro duro, termina com o protagonista ali, né, acropelado pela sociedade e pela maneira como a sociedade tentou disciplinar ele, mas acabou, no processo de disciplinamento, acabou atropelando e destruindo o cara. O cara, no final do vigésimo capítulo, ele tá só o posse. E isso, é claro, que reforça muito essa dimensão crítica, né, é um livro, é um filme pesadão e essa edição com 20 capítulos faz do livro um livro muito pesado, né, termina aí e o protagonista tá ali, tipo, né, arrasadão, assim, fala, caraca, mano. Com o vigésimo primeiro capítulo, a coisa assume outra conotação. E o que eu achei interessante foi todo o debate, na verdade, porque eu fiquei com a impressão de que, é claro, o vigésimo primeiro capítulo, ele dá essa conotação um pouco conformista na trajetória do personagem. Mas com isso se levanta uma certa discussão sobre o lugar da destrutividade numa determinada trama social. Por quê? Aqui eu preciso contar um pouquinho da história, né, e talvez um pouquinho de spoiler. O protagonista, ele não é um cidadão de bem. Ele é um adolescente, tem ali seus 16 anos, se eu não me engano, ele faz parte de uma gangue quando começa a história e eles produzem uma série de malfeitos, assim. Então eles andam pela cidade causando, batendo as pessoas, roubando gente, destruindo as coisas das pessoas, e aí estupram mulheres, eles se comportam de maneira muito pouco cidadã, vamos dizer assim. E a história começa assim, eles inclusive tem uma certa gíria lá, uma gíria das ruas, que eles usam, o livro inteiro é escrito usando essa linguagem, então é uma experiência muito interessante, assim, pro leitor, porque não é o português prosaico, assim como o inglês usado na edição original não é o inglês prosaico, é um inglês muito específico, que o autor inventou compondo algumas coisas pra dar essa impressão de jargão de gangue, né, com expressões específicas e tal, que nem a gente tem, né, em grupos aqui no Brasil, né, organizações criminosas que tem uma linguagem própria, né, o que que é o primo, o que que é o gerente, o que que é o papo reto e essas coisas todas. Então, no... o livro é escrito com essa linguagem, porque o cara justamente ele é parte de uma gangue, é uma gangue pequena, mas é uma gangue. E aí, bom, o que acontece na história, todo o lance, né, do filme, é que ele é eventualmente preso, a gangue dele trai ele, bem na verdade, ele é preso, e aí ele é submetido a esse processo que aparece em todos os gifs e memes e e e vinhetas do filme que circulam por aí, do filme do Kubrick, né, que é o protagonista, o Alex, né, que é o adolescente, ele tá ali amarrado numa cadeira e ele é submetido a um processo de condicionamento reflexo, que é um crosto da psicologia específico, não precisa entrar muito no detalhe, mas o ponto é que ele é submetido a um processo de tortura muito específico em que comportamentos antissociais, geram nele enjoo, mal-estar, náusea, vomita, ele fica fraco, ele fica com dor de cabeça, eles produzem isso nele, porque eles produzem essas coisas a partir de injeções, né, e fazem ele ficar vendo comportamento, esses comportamentos antissociais. E isso pra fazer com que ele não consiga mais ter condutas antissociais. Então ele, quando ele tenta, né, uma coisa, ele pensa em bater em alguém e ele fica com enjoo, ele é treinado nesse sentido, né, então ele fica alguns meses lá sendo torturado por esse setor específico, né, da polícia inglesa da época. Não é exatamente Inglaterra, é um troço meio soviético, meio estranho lá, sei lá, é um terreno meio distópico onde a história acontece. De qualquer maneira, ele é preso pela polícia, pela Guarda Nacional, sei lá, é submetido a esse processo de tortura, de condicionamento, e eventualmente ele volta pras ruas, porque ele é liberto, né, e aí acontece isso que é, ele não consegue se defender, porque ele não consegue ter condutas antagonistas, né, ele não consegue antagonizar ninguém, ele não consegue agredir ninguém, e aí ele volta pro meio onde ele cresceu e ele é atropelado, destruído, cagado, assim. E aí todo o lance é que, através da narrativa, a gente vai vendo que ele vai amadurecendo em alguma medida, no sentido de que ele deixa de ter uma rejeição, uma postura reativa diante de qualquer perspectiva de conformação. E o ponto é que, isso pra mim fica muito claro, e esse é o meu ponto entre Burgess e Kubrick. O Burgess não parece estar defendendo a conformação quando ele estrutura o livro dessa maneira. O que me parece que ele tá dizendo, se a gente pudesse tirar uma certa moral do livro, que eu sei que é temerário, mas só pra gente discutir aqui, ele parece estar defendendo que esses processos de antagonismo, esses processos de conduta destrutiva, violenta, antissocial, enfim, elas não necessariamente são antissociais no sentido de que elas não iam terminar nunca, que essas pessoas simplesmente não se encaixam na sociedade e de que elas têm que ser presas e que é uma espécie de luta pra ver quem vence, né, tipo, antissociais versus sociedade, sociedade versus antissociais. O que me parece que o Burgess vai mostrando é que esse processo de antagonização, ele envolve um conflito, e que esse conflito pode ter um transcurso, transcurso no sentido de que pode haver, digamos, transformação de parte a parte, no sentido de que o sujeito eventualmente passa a poder considerar perspectivas de conformação sem que isso signifique que ele tá deixando de ser ele mesmo. Esse processo, porque inicialmente ele parece defender a todo custo um interesse em não se conformar. então tudo que for antissocial será bem-vindo, né, e ele tem uma série de gírias que atenuam um pouco o efeito, mas o fato é que ele fica muito feliz, assim, ele acorda e fala da hora, vou estuprar alguém hoje, mano, vou poder espancar o maluco, vou deixar alguém paralítico, e ele fica mó feliz, assim, fala, pô, belo dia pela frente. Isso pode dar a entender que nada disso vai mudar. E o que eu acho interessante do livro do Burgess é que ele sinaliza que não é que isso é uma fase, como se ele estivesse desconsiderando. O que acho que ele mostra é o quanto existe um conflito. E isso eu acho que me fez pensar um tanto nas coisas, nas ideias do Winnicott, porque tem uma parte da obra dele que é muito problemática, assim, eu mesmo tenho bastante inquietação, já critiquei muito isso pra muita gente. O Winnicott fala de vez em quando sobre como tem pessoas que não se conformam à sociedade porque elas têm algum tipo de necessidade emocional de confrontação, de delinquência, de conduta antissocial, ou, enfim, de expressão de desportividade. E esses elementos, e aí entra o ponto que pra mim é muito indigesto do Winnicott, porque ele fala muito claramente como se não fosse nada, essas pessoas custam pra sociedade, porque a sociedade tem que meio suportar essas pessoas, e aí eventualmente tem que ver como se posicionar diante delas, porque essas pessoas vão confrontando a sociedade, né, então vão agredindo, vão hostilizando, vão matando, e aí tem que ver o que vai fazer com isso. E tem alguns textos onde o Winnicott me parece meio eugenista, assim, onde ele diz que sociedades conseguem suportar até um percentual X, que a gente não sabe qual, mas quanto maior a concentração dentro da população de pessoas com esse tipo de conduta, com esse tipo de inadequação, maior o ônus social que recai sobre os conformados, né, sobre aqueles que estão imersos, estão embebidos, melhor dizendo, estão embebidos das expectativas morais de conduta. Então é como se as pessoas que se comportam bem, né, os conformados, eles estivessem carregando nas costas ali os inconformados, esses que hostilizam, que testam, que conflitam, etc. E o que eu acho interessante que aparece no Burgess é que esse processo não é um processo de oposição molar, em que a gente tem uns versus outros, mas a gente vê uma perspectiva no Laranja Mecânica, no livro Laranja Mecânica, de transformação. E isso eu acho interessante, apesar do fato do protagonista ser submetido à tortura sistemática e ser absolutamente violentado nos seus direitos fundamentais, apesar disso, portanto, acho que não tem em absoluto no livro um elogio disso, mas o ponto é que esse sujeito, por ter sobrevivido, fisiologicamente eu digo, né, por ter sobrevivido a esse processo todo, ele chega num ponto onde essas coisas passam a ser suportáveis enquanto processos de pensamento mesmo. E aí o livro termina, falei que ia ter spoiler, o livro termina com ele falando, pô, essa moça, eu casaria com essa moça. Ele não tá pensando mais necessariamente em estuprar essa moça, nem tá pensando em sequestrar essa moça. Ele fala, pô, eu ficava com essa mina aí. E aí, e o livro termina meio assim, ele fala, pô, quem sabe, hein, né, e aí eu podia ter um dinheiro, ter um trabalho pra ganhar o meu dinheiro, ele usa as gírias lá, não vou lembrar quais são, mas então naquela linguagem bem própria do livro, ele fala, e aí eu poderia ter meu trabalho, ganhar meu dinheiro, e aí essa moça ia tá lá, e a gente ia ter uma relação, e pô, quem sabe, hein. E o livro termina assim, que é muito impressionante, porque no começo o cara fala com absoluto desprezo, assim, de pessoas que têm relacionamentos, de pessoas que têm emprego, de pessoas que guardam dinheiro. Então ele rouba alguém, pega um monte de dinheiro, ele torra o dinheiro, porque ele não quer ter nada, ele quer pegar as coisas como quem tá destruindo alguma coisa e jogar ela fora do outro lado, né. Então eu acho que tem um elemento na história que é interessante pra gente pensar aqui, que é como esses processos de confrontação, ou essas dinâmicas de conflito, elas não necessariamente sinalizam pra antagonismos estanques, e antagonismos que têm que ser tratados como se se tratasse de alguém vencer e alguém ser derrotado. Talvez o processo seja um processo de suportar uma dinâmica conflituosa, certamente, onde a agressividade desempenha um papel central, sem dúvida alguma, onde é necessário haver firmeza pra que seja possível não ser destruído pelo outro agressor, mas onde o que tá em curso pode vir a ser um processo de transformação, em que todos mudam. E aí, nesse contexto, a gente teria esse adolescente, o Alex, não como um delinquente que tem que ser preso ou que tem que ser hostilizado pelo Estado, mas como um sujeito passando por um processo de conflito que engaja a sociedade nos conflitos que ele tá vivendo. Acho essa perspectiva uma perspectiva interessante pra olhar o livro no geral, né. Ver o livro, então, não como um sujeito intragável, inaceitável, que tem que ser trancafiado por todo o sempre, nem um sujeito que tem que ser torturado sistematicamente, até que ele seja fisiologicamente incapaz de fazer qualquer mal a qualquer pessoa, mas como um processo de conflito que exige muito de todos os envolvidos. O Alex acaba indo até o próprio limite, ele de alguma maneira tá buscando algum limite onde ele consiga se apoiar, vamos dizer assim, e da parte da sociedade em torno, certamente também, porque deram o insuportável, né, e acho que chega no insuportável pra muitas pessoas. Isso aparece no livro, o livro não doura a pílula, não. Então ele reencontra depois o viúvo de uma mulher que morreu por uma depressão decorrente do fato de ter sido estuprada por ele, Alex. Então é um livro que não mede as palavras em relação a isso. E eu não quero medir as palavras aqui em relação a isso também. Sem dúvida, quando a gente pensa em processos de conflito social, a gente encontra pessoas que apresentam ideias e condutas que são inaceitáveis. E todo o ponto é como a gente age diante do inaceitável. Existe um ímpeto que aparece no Estado do mundo criado pelo Burgess, que é um ímpeto de apropelar, de passar por cima. Falar, esses malucos não vão mais. Então, né, assim, tem que acabar com toda a petralhada, como dizia o Bolsonaro. Ou tem que acabar, bolsonaristas não passarão, a gente vai humilhar eles onde eles foram. E esse tipo de processo é compreensível, considerando que a gente encontra o inaceitável vindo do lado de lá, do lado do outro. Mas a gente pode imaginar, e eu acho que isso que o Burgess traz, que é não exatamente o bonitinho estilo novela das seis, mas bonitinho no estilo de ter uma perspectiva transformadora em curso. Transformadora, inclusive, no sentido de transformação social. que é, sendo possível suportar os processos de transformação, os sujeitos saem transformados, muito literalmente. Isso pode parecer uma obviedade, mas acho que não é. Porque a questão, então, não é que... Onde a gente enfia o Alex? Como a gente faz? Joga o Alex no mar? Foda-se o Alex. O que eu acho que o Burgess traz é esses processos de conflito, eles transformam todos os envolvidos se for possível suportá-los. E acho, então, voltando, como eu disse, pensando em Brasil de 2023, a gente tem conflitos insuportáveis, a gente tem condutas inaceitáveis, seja de grupos organizados dentro do Estado, paralelamente ao Estado, ou, enfim, do lado de fora do Estado, e vem uma certa sanha de resolver isso no sentido de se opor como quem quer dizimar isso, como algo que é inaceitável e que, portanto, eu vou solapar, eu vou soterrar. O que eu acho que é um desafio interessante, porque eu concordo com o Burgess nesse arco, é que a gente pode ter um processo de amadurecimento no sentido de suportar, ter firmeza, não aceitar, não passarão no sentido de que a gente vai oferecer limite, a gente vai ter firmeza para que não ocorram coisas que a gente considera inaceitáveis, mas isso não é um esforço de dizimar o outro, isso é um esforço de sustentação de um terreno de convivência suportável para todos os envolvidos. E aí, acho que o ponto todo, então, é como a gente transforma a sociedade em que a gente está, considerando que tanto nós quanto as pessoas do outro lado, né, da trincheira, fazem parte dessa sociedade onde a gente está. Esse é o ponto, espero que vocês tenham gostado, dúvidas, comentários, críticas, manda ver aí, usa os comentários, me procure em algum lugar, manda direct, a gente vai se falando, e a gente se encontra em breve para mais um Errâncias por aqui, beleza? Um abraço, gente, até lá!